Uma casa de amor, fonte de esperança e de paz Céu, casa, espírita, urbano, presente de luz que Jesus nos traz Céu, casa, espírita, urbano, presente de luz que Jesus nos traz Educando sempre com o Evangelho, o Espiritismo a ensinar No estudo em evolução, com o amparo abençoado das luzes do coração Com bondade, amizade, sorriso, respeito e fervor Com bondade, amizade, nas menções do Pai Criador Sejam com a idade que for, bem-vindos em abraço acolhedor Abençoada seja esta casa, na lida iluminada pelos laços do amor Com bondade, amizade, sorriso, respeito e fervor Com bondade, amizade, unidos sempre no amor